Bom Bom Podcast Bom Bom Oferecimento Salve, salve galera linda do meu coração Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Estamos começando agora a nossa edição do Bom Bom Senhoras e senhores, quero obviamente Agradecer a vocês que tiveram a compreensão de ontem Nós não temos Bom Bom Não tivemos Bom Bom ontem Porque a minha excelentíssima senhora Maria de Norata Dodói, publiquei nas redes sociais Ela está com dengue E aí mais complicado ainda Ontem ela foi no médico E descobrimos que ela está com pneumonia também Senhoras e senhores E aí já foi pra gente uma situação Extremamente delicada Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer ela dar um alô pra vocês Não sei se vai ser possível Não sei em que condição que ela está nesse momento Mas quero agradecer a vocês por todo o carinho Várias pessoas mandaram mensagens Eu fiquei super contentado Maria de Norá Muito bem, a senhora está ao vivo Não disse a senhora que faria isso Porque eu sou sacana E quero que a senhora dê um alô pra galera Seus dinoretes aí Porque a senhora está ao vivo agora Virada num cacareco aí na cama Então por favor Maria de Norá Diga pras pessoas Como a senhora está nesse momento Eu tava ouvindo sua voz Pensando que abriu a minha sopa Ah, entendi Entendi, entendi Senhoras e senhores É só pra vocês entenderem Qual é o meu cenário com Maria de Norá Eu estou aqui agradecendo a vocês Por todo o carinho que tiveram com ela Aí a de Norá vira e faz o que? E pergunta da sopa dela Senhoras e senhores É sobre isso que eu vivo Essa é a minha condição Vou falar o que Maria de Norá? Vou falar o que pra senhora? Gente, eu quero dizer o seguinte Gente, quero agradecer Até fiz um videozinho Mas sem medo Que eu ia subir depois Nas redes sociais Até mandei pro Manuel Que ele tava, né Numa reunião Mas sem medo Eu falei Toda a energia que eu tinha Eu usei gravando o vídeo É... Realmente Vocês sabem o quanto eu falo Sobre a prevenção da DEM Mas tem uma coisa Que o médico me disse Que foi o seguinte Você consegue cuidar da sua casa Mas você não consegue cuidar Do que tá acontecendo no vizinho Nem da frente Nem de trás Nem do lado Exato Então, até ia comentar com você Mais cedo, amor Pra conversar com o nosso vizinho Porque inclusive ele é médico Da família, né Pra ele saber Que a gente tá com DEM Aqui Não pra que a gente Tenha atendimento Mas pra que ele fique atento A casa dele também Falar com a empresa Aqui do lado Que recentemente É... Cortou toda a grama Pra ver se realmente Tá tudo certinho Porque é isso E se você, por acaso Não tem contato É... Com... Com seus vizinhos Não sabe Porque é uma área Que não tá habitada Não tem gente Ou tem Ou eu desconfio Que o meu vizinho Não tá... Não falo com ele Mas eu acho que ele não tá cuidando Liga pra um 56 da prefeitura E chama a zoonose Porque eles vêm pra fazer isso O que eu queria comentar O que eu queria comentar com vocês É que a situação dentro dos hospitais Tá terrível A quantidade de pessoas Que eu vi ontem Tentando se internar Por conta do estado grave Da covid... Da covid... Não, da dengue Exato É... É... E que não tinha vaga dentro do hospital Gente... É assustador Que não é nem uma vontade, né Por parte dos médicos, né Não tem lugar Não tem vaga Não tem vaga Na observação Na enfermagem As pessoas estavam no setor de medicação Aguardando o momento Em que alguém tivesse alta Para que eles pudessem entrar É disso que a gente tá falando Com certeza É muito mais sério do que a gente A gente imagina E muita gente com bem de covid Então... Eu queria fazer só um... Até no vídeo que eu gravei Eu falei sobre isso É... Até que ponto A gente valoriza a nossa vida Eu vou falar três coisas, tá Que é o que eu tenho A fôlego, acho que eu vou falar Primeiro Não era... A senhora só para a senhora saber A senhora só para a senhora saber Que não era nem para estar falando tudo isso, tá Era só para a senhora dar um alô e voltar Mas eu tenho que falar, Júlia Aborta o vídeo Você tira daqui Porque eu não vou conseguir falar mais É... E porque eu tô falando agora A gente tinha falado no vídeo Primeiro Covid Tem vacina Tomem A vacina Dengue Não tem Tratamento Na verdade Não tem vacina Na verdade Não tem uma medicação Também para a Dengue Não tem uma vacina disponível para todos, né Preta? Porque algumas pessoas até estão dentro do... É... Tem 10 e 14 Mas... É... Existe uma... O que o médico disse É que eles vão tratando a Dengue Conforme os sintomas que a pessoa tem Sim... Mas uma coisa é anônima Se você estiver sentindo alguma coisa aí Dor no corpo, dor no abdômen Dor até os olhos É... Febre Procure o médico Ah, meu senhor disse que agora tá tudo lotado Mas não deixe de buscar o seu diagnóstico E ver se você realmente tá bem O que pensa? Eu fui um dia ver Dengue Tava com dor nas costas Achando que pudesse ser até muscular Né? Como eu tava no domingo E aí quando eu fui ver agora É a pneumonia É... É isso que eu ia comentar com a... Com a galera minha preta Você tá com Dengue E você tá com pneumonia também, né? Então a gente tem aí... É... 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 Um cenário duplo aí, né? Eu tive uma dor fartíssima no peito Tive uma... Uma dor fartíssima no peito Ontem Fiquei assustada Porque eu não tinha tido E realmente também Nunca tive realmente Teneumonia E fui ontem E essa dor fartíssima no peito E nas costas Era por conta da pneumonia Se você tem filho de 10 a 14 anos E tá dentro dos 520 municípios Gente, bora levar essa molecada Pra vacinar Leva a turma pra vacinar Se você não tá Usa repelente É... Olha se tem pontos de água Na sua casa E a terceira coisa que eu queria comentar Foi o seguinte Você trouxe uma coisa que eu queria só que você comentasse rapidinho Meu amor Você tá cacareco Mas é importante Que é com relação ao horário de picada do mosquito Porque o médico falou pra você que teve uma mudança No horário que o mosquito pica O comportamento do mosquito Ele tem mudado A gente sabia que o mosquito precisava de água limpa e parada Sim Pra crescer E hoje ele cresce em água suja também Pra gente ter noção de como o mosquito Ele foi se mutando Pra se adaptar ao nosso cenário agora E por conta da nossa rotina Tanto que Até vou mostrar pra vocês Tipo eu ando com repelente perto Sabe Só que geralmente Eu deixo passar o repelente Depois que as crianças saem de casa Travou um pouquinho Ele começa Voltou 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 O mosquito Ele começa principalmente Entre 6 da manhã e 9 Que é o horário geralmente Que a gente tá envolvido com a molecada Então realmente é o horário que eu não estou coberto Nem eles Tá, peraí então Então assim De acordo com o que você tá falando O mosquito ele tende a nos picar Entre 6 da manhã e 9 da manhã Isso? Exato E final do dia Depois das 19 horas Que é quando a temperatura Tá um pouquinho mais amena Sim Ainda não tá aquele calor Absurdo Tá um pouquinho mais amena É o horário que A danada da mosquita vai lá E belisca a gente É Eu queria só fazer uma reflexão E deixar isso Pra você E pros nossos bombonados Que estão acompanhando Que é o seguinte Você não deixa De comprar um carro Porque o dono da Ford Da Volvo Da BID De tantas outras empresas de carro Estão ficando ricos Você entende? Vocês não deixam de comprar Um iPhone Porque a Apple A Apple é uma empresa Da variada em trilhões de dólares Em trilhão de dólares E ninguém deixa de comprar Um iPhone Porque o O conselho Os diretores Os acionistas Vão ficar mais ricos Então O que me preocupa É o quanto as pessoas Valorizam a própria vida E da sua família Porque não quer Enriquecer A indústria Da vacina Amor Se Por exemplo Ontem eu vi uma notícia De que um país Que eu não me recordo agora Qual é Talvez tenha encontrado A cura Pra AIDS Pro HIV Não pra AIDS Mas pro HIV Inclusive ontem Profissão Repórter Fez um programa Incrível Assiste ontem Lá do hospital Falando sobre A volta do HIV E como O aumento De HIV Aumentou muito Entre jovens Entre 15 E 29 anos Isso é uma coisa Agora Você acha realmente Que se a pessoa Hoje A portadora Do vírus HIV Ela Não vai tomar O remédio Porque ela não Quer enriquecer O laboratório Que criou A medicação Da cura Isso não fecha Então por que Que a gente Vai se preocupar Se o laboratório Vai enriquecer Com o nosso dinheiro Então por isso Eu não vou tomar A vacina Seja do Covid Seja da DEM Seja de qualquer Outra vacina A gente está A gente está Recuando Em doenças Que estavam erradicadas Sim Então eu queria deixar Essa reflexão Para você Poder levar Esse assunto Adiante Então acho que Não tem a ver Com o enriquecimento De laboratório Tem a ver Com o nível De importância Que a gente dá Para a nossa vida E da nossa família Sabe Eu estava pensando Muito nisso Maria de Norá Ninguém deixa De comprar o que quer Porque o fulano Lá está rico Amor da minha vida Eu ficaria ouvindo você Durante horas Mas você está Muito cacareco E gente Uma das orientações Que nós recebemos Do médico Foi que Maria de Norá Só vai se recuperar Se ela de fato Descansar E vocês Que estão do meu lado Conhecem Maria de Norá Muito bem Então vocês sabem Que se deixar por ela Ela não vai descansar Então assim Minha excelentíssima preta Eu só quero que Inclusive eu fui aí Te levar remédio Levar remédio Não fui te dar um cheiro Você já deu recomendação De notícia Que você queria Que falasse hoje Por favor Fala sobre o desenrola Vou falar sobre o desenrola Macron que chegou No Brasil ontem Não tem muito o que falar Do Macron Tem muito o que falar Quero só deixar Quero só deixar Leite saiu ontem Do Big Brother também Mas assim Eu quero só fazer Essa reflexão Que ninguém deixa De comprar uma coisa Que gosta Porque o dono Da criação Do objeto Do item Vai ficar rico Então esse papo De que eu não tomo vacina Porque o laboratório Vai ficar rico É papo É papo furado É papo furado Minha excelentíssima senhora Beijo no coração Fique bem Amo você Tchau Chega Tá bom? Beijo Vamos terminar aí Faz a minha sopa Eu vou levar sua sopa Meu amor Vou terminar aqui rapidinho Já vou levar sua sopa E aí as pessoas Vão ficar achando Que eu estou te deixando Com fome Gente Eu já fiz café Já dei um monte de coisa Para ela hoje Tá gente É Pelo amor de Deus Maria de Nora Vou acabar com a minha Fama de bom moço Beijo meu amor Tchau Beijo Tchau Gente O que a Nora falou Com relação A covid Com relação As demais vacinas A gente está falando Um tempo aqui Então não vou nem ficar Discutindo isso com vocês Fiz questão de chamar a preta Para falar com vocês Vocês estão vendo Que eu tomei borocochô Estou sim Acho que nós homens Não estamos preparados Para ver as nossas damas Em situações De fragilidade De saúde O homem não sabe lidar com isso Eu não sei Sou todo mentira Não sei o que Não sei o que Mas nessa hora Eu tomei com uma balada E o meu filho Ezequiel Também está com dengue Então Eu estou aqui Na força da responsa Para trazer a informação Para vocês Sempre lembrando Que nós temos A parceria do AiFood É isso Parceria dos nossos Grandes amigos Do iFood E hoje Na nossa fala do iFood Eu queria trazer para vocês Algo que eu achei Muito interessante Jogando na tela Para vocês O que é Um ponto de apoio AiFood Isso para você Que é entregador Fique ligado Algumas capitais brasileiras Algumas cidades Tem o ponto de apoio AiFood Que é um local Onde os entregadores Podem tomar uma água Podem dar uma descansada Porque a gente vê Que tem muito entregador Que acaba ficando na calçada Ali Esperando e tal Mas isso não é o ideal O ideal é que os nossos entregadores Sejam tratados Com o máximo de respeito E é isso que a gente exige A gente sabe que tem Toda uma demanda Trabalhista Tem discussões sérias Que estão acontecendo E a gente não vai Ignorar isso não Mas eu quero que vocês conheçam Os nossos pontos de apoio Que o iFood Vem trazendo Que são pontos de apoio Os locais Onde vocês podem sim Dar aquela descansada Porque precisa Tá certo? Muito bem senhoras e senhores Atendendo ao pedido Da minha seletíssima Dinorá Quero começar com vocês Falando sobre O Desenrola Senhoras e senhores O programa Desenrola Brasil Que é o programa de Renegociação de créditos Para as pessoas Inadimplentes Que foi criado Pelo governo federal Com o objetivo De recuperar As condições de crédito De devedores Que possuem As suas dívidas Negativadas Tá certo? E aí nós temos aí Pessoas físicas Com renda bruta De até dois salários mínimos Que sejam inscritos No cadastro único Nosso famoso cadastro único Que ali atende A programas sociais Do governo Essas pessoas Poderão renegociar As suas dívidas Com desconto E aí é muito interessante Que você consegue aqui Ver quais são as perguntas Mais frequentes Ver quando termina Ou seja Se você quer aí Limpar o seu nome Por favor Por favor E aí tem uma contagem Regressiva aqui Somente até dia 31 de março São quatro dias Onze horas Obviamente que é A partir do horário Que nós estamos fazendo Bombo aqui Mas você pode entrar É só você digitar No Google Desenrola.gov.br Quando você digitar ali Você vai ver Que você encontra As informações Do Desenrola Brasil Então por favor Por favor Vá lá Acerte as suas dívidas Até porque Quando você está Com o nome liberado Você consegue Dar início A outros processos Como você ter A sua casinha Entendeu? Tem um monte de coisa Que é importante Ah Manoel Mas pô Vou deixar a dívida caducar Não vai por essa Sem contar gente Que muitas empresas Estão agora Acionando judicialmente As pessoas Que estão devendo Ou seja A técnica de caducar Não está mais funcionando Tá certo? Então eu quero deixar Essa recomendação Para vocês Situação delicadíssima Que eu queria trazer Para vocês aqui Peço que vocês Deem uma olhada Na tela aqui Olha só gente Mãe de aluna Deixada seminua Após ser agredida Viu violência Do lado de fora Da escola E aí a mãe Fez uma Uma observação Dolorosa Não consegui salvar A minha filha Pois bem Nós estamos falando De uma agressão Que aconteceu Com socos Puxões de cabelo Que foi registrada Na escola estadual Matilde Casteim Castilho Em glicério Interior de São Paulo Nós temos aqui As imagens São imagens Muito dolorosas A mãe da adolescente Que foi deixada Seminua Estava vendo tudo Pelo lado de fora Do portão Uma entrevista Que ela deu A TV Tem Que é afiliada Da TV Globo A mãe não foi identificada Óbvio Para que você possa Preservar A identidade Da filha Mas ela viu A filha sendo arrastada Pelos cabelos E recebendo soco E aí ela conta Que a filha dela Ficou nua Na frente de todo mundo Ela vendo Toda aquela cena Foi extremamente doloroso Mas ela não podia Fazer nada Ela conta Que se sentiu Impotente E não conseguiu Salvar a própria filha E aí diz que depois Invadiu A escola E viu a filha Chorando muito Gente Eu vou dizer uma coisa Para vocês O que mais Me deixa Assustado Decepcionado Triste É que essa menina Por exemplo Está fazendo Uma análise Neurológica Porque provavelmente Ela esteja dentro Do espectro Do autismo E a briga Começou Teoricamente Por conta Do irmão Dessa vítima Que estava também Sendo vítima De algum tipo De violência Eu vou dizer Uma coisa Para vocês Os ambientes Escolares Se tornaram Ambientes Extremamente violentos Mas essa violência Existe há muito tempo Mas hoje Isso está Generalizado De uma forma E por conta Das redes sociais Por conta Das visibilidades Que a internet Proporciona Os jovens Estão começando A achar Que essa É a melhor Forma De se destacar O que eu posso Dizer a vocês É o seguinte Primeiro Que precisa haver O dispositivo O dispositivo Natural Por parte Das Escolas Para que isso Não aconteça E quando eu falo Dispositivo natural É um cuidado Por parte Da direção Da escola Para que isso Não aconteça Por outro lado Gente Nós temos algo Que é muito delicado E que precisa Ser conversado Que é Os pais Precisam assumir O seu papel Não tem como Os pais Entrarem Numa Reflexão De que isso É responsabilidade Da escola Os nossos filhos Não deixam De ser nossos filhos Só porque eles Entraram dentro Do espaço escolar E muitos pais Estão se comportando Dessa forma Como se o seu filho Fosse menos filho Porque a partir Desse momento Ele está dentro Da escola Na verdade Não A violência Que muitas vezes O seu filho Leva para a escola É uma violência Que ele trouxe De dentro De casa E a gente Não pode Ignorar esse fato Os nossos filhos São frutos Do tratamento E da criação Que nós damos A eles Ah Manuel Mas eu jamais Ensinei o meu filho A agir com violência Não é sobre você Se o seu filho Está sendo violento Na escola Como é o caso Desse absurdo Que nós vimos aqui Se está existindo Um cenário de violência Dentro do espaço escolar Jogando na tela Para você aí de novo É super importante Que a menina Obviamente Que foi agredida Ela receba Um atendimento psicológico Receba todo O amparo Que precisa Mas os jovens Mas os jovens agressores Precisam sim Passar por um processo De avaliação psicológica E mais importante ainda A família Precisa se colocar Nesse lugar Não adianta você Chegar para o filho E dizer Eu nunca te ensinei A fazer isso Você não deve Fazer isso Dar uns tapa No moleque em casa Ah Manuel Mas é assim que fazia No meu tempo Bom Olha a sociedade Que nós temos hoje Uma sociedade Extremamente violenta Extremamente agressiva Desequilibrada Até o último Isso prova Que a forma Como nós fomos criados Apesar dos nossos pais Terem feito O seu melhor Ainda assim Pode ser melhorada E nós não podemos Simplesmente reproduzir O que os nossos pais faziam Volta e meia Você que é pai Você que é mãe Diz Ah Eu quero dar Para o meu filho Tudo aquilo Que eu não tive Talvez o que esteja Entre as coisas Que você não teve Está o atendimento Psicológico Está um amparo Emocional E o cuidado Com a saúde mental Porque sinceramente Jovens Que agridem Uma colega Como esses jovens Fizeram Eles não estão Com a sua saúde mental Em perfeitas condições Não estão E não adianta A gente entrar Numa de que eles estão Que está tudo certo Não gente Não está tudo certo E a gente precisa Ter maturidade Para reconhecer isso A essa menina Que viveu essa violência A minha solidariedade Eu peço Eu peço que por favor A prefeitura Da cidade Deixa eu só verificar A cidade aqui novamente A cidade de Glicério A prefeitura de Glicério Dê todo O suporte Amparo Nós não estamos falando Só da rede pública De saúde Estou falando De todo o amparo Que essa menina Precisar Na questão emocional Na questão Da sua saúde mental Na questão Da saúde mental Da sua família A medida tomada Tomada pela escola Quando a TVT Entrou em contato Foi que Os alunos agora Fariam aula remota Não é sobre isso Não é sobre isso Nós temos um episódio Delicado E não adianta Varrer isso Para debaixo do tapete Secretaria da Educação Responsável Por essa unidade escolar Por favor Nós estamos falando Da Secretaria Estadual Então Secretaria Estadual De Educação De São Paulo Se posicionem Mas não se posicionem No olhar punitivo Indo lá punir a diretora Porque boa parte Do corpo docente Está sobrecarregado Muitas vezes Com 500, 600 alunos Com equipe mínima Recebendo um salário Super fragilizado E aí vocês vão lá Punem os diretores Professores Coordenadores pedagógicos Como se isso Isentasse O poder público Da sua responsabilidade Será que Essa escola Tem um profissional Ou uma equipe Profissionalizada Para cuidar Da saúde mental Dos alunos Será que O SOI Que é o Serviço De Orientação Ao Estudante Está funcionando Da melhor forma possível Não sei nem se o nome Continua sendo SOI Até porque Na minha época Era a tia do SOI Que ia lá E conversava comigo Para me ajudar Será que isso Está acontecendo Como é que está Sendo feito O amparo A essas pessoas A realidade social mudou Fico aqui Cagando regra Para vocês Mas é porque Eu acho fundamental Que a gente faça Essa reflexão É fundamental Que essa reflexão Seja feita E vou dizer a vocês Que assim Fico muito triste Fico muito triste Porque eu acho Que a escola pública Ela tem condições De dar uma certa vivência Que a escola particular Não tem como dar Uma vivência plural Uma vivência Que estimula ainda mais A criatividade Porque a fragilidade Dentro dos espaços Públicos De ensino Estimula a criatividade E muitas vezes Todas as comodidades Que o espaço Privado de ensino Traz Faz com que o aluno Fique muito acomodado E pouco criativo Eu sou um fã Da educação pública Eu sou um fã Da educação pública Pelo comprometimento Por parte dos professores Mas sinceramente Eu não sei Se eu me sinto à vontade Em virar para os meus filhos E dizer Olha O melhor ensino Que vocês vão receber É na educação pública O melhor ensino talvez As melhores condições de ensino Eu não acredito E nós estamos falando disso Estamos falando de condição de ensino Tá certo? Muito bem senhoras e senhores Queria trazer para vocês Um dado que chegou aqui do Terra Trazendo para vocês Roberta Jansen Traz essa reportagem Números de casamentos Caem Mas divórcios Sobem Uniões crescem Nos grupos Com mais de 40 anos Estatísticas do registro Civil 2022 Divulgadas pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatísticas Mais conhecido Como nosso querido IBGE Revelam também Que as pessoas Estão se casando Mais tarde Senhoras e senhores E aí traz essa foto aqui Do bolinho Sendo quebrado E aí a reportagem Traz para a gente Que os brasileiros Estão se casando Cada vez menos E se divorciando Cada vez mais Estão demorando mais Para casar E o tempo de duração Das uniões Vem diminuindo Ao longo dos anos Eu fico muito feliz Que eu estou com a minha senhora Dezenove anos Então graças a Deus Está tudo certo Estamos juntos E misturados no rolê Pois bem Continuando aqui A reportagem Falar para a gente Que embora a pandemia Tenha alterado Pontualmente As estatísticas A tendência Foi confirmada Pelos novos números E os da pesquisa Em 2022 E até um pouco além Eles colocaram aqui Botando na tela Eu vou mostrar para vocês Dois divórcios Tiveram Tiveram 48 mortes Tiveram 48 mortes 49 casamentos Nenhum casamentos Nenhum casamento Casamentos Totais 12 mil 408 E olha só A gente 5 mil divórcios E infelizmente 20 mil pessoas Deixaram de existir Na capital Cearense Então está aí A reportagem Que está Tanto no Terra Quanto no G1 Desses dados Que chegaram Muito interessantes Muito interessantes Os divórcios Estão acontecendo Com mais rapidez E aí obviamente Que a gente começa A falar divórcio Não tem como a gente Não falar Dessa reportagem Aqui Samara Filippo Que está bombando Nas redes sociais Há alguns dias O drama Que a Samara Vem vivendo É algo muito delicado Muito delicado Se você não lembra Da Samara Filippo Está aí A atriz Samara Filippo Ela voltou As redes sociais Fazendo acusações Contra o ex-marido Leandro Barbosa E nessa terça-feira Dia 27 Ela afirmou Que o ex-jogador De basquete Que hoje tem 41 anos Está há dois meses Sem pagar a pensão Das filhas E pediu Redução do benefício A situação da Samara É uma situação Que infelizmente Reflete a realidade De milhares De mulheres brasileiras Que acabam Reféns Das vontades Dos seus ex-companheiros É muito maluco Porque algumas pessoas Que se separam Da esposa Acabam tendo Um comportamento Como se também Se separasse Dos filhos O drama Obviamente Que como todo casal Tem inúmeras peculiaridades A Samara conta Inclusive em vídeos Anteriores Que ela tinha um apartamento Ela vendeu o apartamento Para que eles comprassem A casa E a casa foi colocada No nome do irmão Do Leandro Na separação Nenhum valor Foi passado para ela De acordo com o que ela Trouxe nas redes sociais A justiça já deu Determinação Para que o valor Seja ressacido O Leandro não fez E aí obviamente Que ela traz Uma série de apontamentos Que são apontamentos Extremamente delicados Apontamentos Extremamente dolorosos Uma conversa Uma conversa que eu tive Com a Samara O que eu disse a ela É que eu fiquei muito Preocupado com as crianças Porque obviamente As crianças assistem Todo esse drama E quando eu falo crianças Falo das filhas Da Samara E do Leandro São pessoas que estão Vendo os pais Se degladiarem Publicamente O apelo que eu faço Ao Leandro É que o Leandro Estanque isso Eu sei que Você pode ter Todas as suas razões E por aí vai Mas Meu irmão Como homem Como homem Eu posso te dizer Nada Nada Se compara A saúde mental Das suas filhas E essa saúde mental Está ficando comprometida Então assim Eu não sei O quanto você vai ter Que ceder E o quanto você vai ter Que ser maduro Para que essas meninas Tenham a paz necessária Mas por favor Dê um desfecho positivo Para essa história Dê um desfecho positivo Para essa história Porque não existe Um cenário Social Em que Uma mãe Se sinta à vontade E se expor Acho errado A declaração Que inclusive Veio a público Não sei se essa declaração Foi feita por ele Eu não espero Que não espero Que isso seja uma fake news De que o Leandro Diz que ela está fazendo isso Para ganhar like Eu não acho Que ela está ganhando like Eu não acho Que ela está ganhando like Eu acho que Tem uma dor muito absurda Na vida dessa família E eu vou dizer uma coisa Vocês ainda são uma família Vocês ainda são uma família Eu falo porque Obviamente Eu estou casado Com a Dinorah Mas eu tenho filho Com duas outras mulheres E a tranquilidade delas É muito importante Para mim É muito importante Para mim E isso inclusive A própria Dinorah Defende aqui dentro Da nossa casa A própria Dinorah Defende Eu já vi Inúmeras situações Já vivi Inúmeras situações Em que a Dinorah Ficou contra mim Em uma discussão E a favor das mães Dos meus filhos Por ela dizer Não é sobre você Não é sobre você Então Leandro Eu espero Que a sua esposa Ela esteja te aconselhando Para que você preserve A saúde mental Dessas crianças É o fundamental Nessa hora E não tem dinheiro Que pague isso Não tem dinheiro Que pague isso É o máximo Que eu posso dizer Samara Toda a minha solidariedade Porque Infelizmente A estrutura social Está contra você E quando eu falo Que a estrutura social Está contra você É porque nós vivemos Num país machista E misógino Vemos no mundo Machista e misógino Então eu sei que A sua dor Ela é Subestimada A sua A sua dor Ela é Desvalorizada A sua lágrima Muitas vezes Não é respeitada E eu lamento Muito por isso Muito por isso Até nós homens Alcançarmos um pouco De maturidade Leva um certo tempo E eu falo isso Por experiência própria Eu ainda estou Num processo de amadurecimento E às vezes A gente dá muito mole Com relação a isso Está certo? E uma prova Absurda Da selvageria Do universo masculino É essa notícia Que nós estamos Trazendo para vocês Milena Tomaz Do Terra Traz para a gente Daniel Alves Vai receber de volta O valor pago Na fiança E aí nessa reportagem Eles estão falando Sobre isso Né gente? E esse papo Que está rolando Por aí Que Daniel Alves Receberia de volta O valor da fiança Será que esse papo É verdade? Será que esse papo É mentira? Sim gente Esse papo é verdade Só para você entender A fiança de 5,3 milhões De reais Equivale A uma espécie De garantia Para que Daniel Alves Cumpra As orientações De comparecimento Aos espaços Judiciários Espanhóis Se ele cumprir Tudo direitinho O valor pode voltar Para ele Ou para a pessoa Que bancou Essa Essa saída dele Vou dizer a vocês Que o que mais ofendeu Quando nós falamos Do Daniel Alves O que mais magoou Não foi só o fato De ele ter saído O fato dele ter saído Obviamente Que nos entristeceu Enquanto pessoas Que esperavam Uma justiça Mais séria E uma justiça Mais séria Mas o que mais Entristeceu Foi A energia De arrogância Isso que nós Estamos vendo aí Não é autoestima Isso não é autoestima Tem uma energia De arrogância Muito grande Na maneira que ele saiu Eu acho que Por conta da dor De todas as mulheres Que se sentiram Violentadas Com o que aconteceu O que eu esperava Do Daniel Nessa hora Era um pouco mais De descrição Na saída Essa tentativa De altivez Que ele teve De cabeça erguida Fazendo biquinho E tal É algo que bateu Num lugar muito ruim E aí é complicado Porque O que a gente ouve Das mulheres Quando o Daniel Alves Faz isso É vocês homens São fodas E aí não tem como Questioná-las Nós homens Temos um amadurecimento Que está bem distante Do ideal E eu não estou Na agenda Da Lacrolândia Não Não estou aqui Querendo lacrar Não é Não sei o que Não é isso não É porque Maluco O que a gente está fazendo Não tem limite Não tem limite O nosso machismo A nossa misoginia A maneira como Nós estamos Matando fisicamente Mentalmente Emocionalmente Mulheres Todos os dias Não tem limite Não tem limite É um nível de egoísmo Assim ó Que Olha É É É É assustador Trazendo mais uma notícia Para vocês Agora a notícia Do UOL Notícia É Notícia que chegou Irmãos brasão São separados E transferidos Da Papuda Para outros presídios Não tinha como deixar Os dois irmãos juntos Né gente Estamos falando De Domingos E Chiquinho Brasão Que estão sendo Transferidos É Na manhã de hoje Do complexo Da Papuda No Distrito Federal Para outros presídios Federais E aí o que que aconteceu Gente O deputado Chiquinho Que aí pra quem Sabe o deputado Chiquinho É Está indo para o presídio De Campo Grande É E o conselheiro Do TCE do Rio de Janeiro Que é o Tribunal de Contas Do Estado do Rio de Janeiro Que é Domingos É Vai para Porto Velho A escolha das penitenciárias Foi do Ministério da Justiça Por que fazer essa troca? Para ninguém Não ficar combinando versão Né gente? Você vai colocar as raposas Cuidando do galinheiro? Não tem como Então faz o seguinte Coloca cada um num canto Ah Isso impede Que eles combinem versões? Não Porque os advogados Podem se falar Mas no fim das contas Acaba sendo necessário Porque a partir daí Nós temos todo o universo Ser colocado Estamos falando deles Que foram apontados No último domingo Como suspeitos De serem mandantes Da morte Da vereadora Marielle Santos O ex-chefe Da polícia civil Rivaldo Barbosa Também foi detido Acusado De ter ajudado No planejamento No planejamento Do assassinato Ambos negam O envolvimento Dizem que não tiveram Nada a ver com isso O assassinato Completou seis anos Agora em 2024 Aconteceu no dia 14 de março De 2018 Tanto Marielle Franco E Anderson Gomes E Anderson Gomes Foram assassinados A quantidade A quantidade de notícia Absurda Que às vezes chega Do Paraná É algo que me chama Atenção É impossível Acreditar Que o Paraná É celeiro Desse tipo de coisa Mas assim É muito frequente É muito frequente Eu não quero De maneira nenhuma Ser xenofóbico Com o Paraense Mas gente É normal Que o estado Específico Do Brasil Produza Tantas situações Como essa Muito bem Vou continuar Jogando na tela Para vocês aqui Para daqui a pouco Eu não falar alguma besteira Né O morador Preso Por cortar corda De um trabalhador Que estava Na fachada Do prédio de Curitiba Ameaçou Outros trabalhadores No mesmo dia E a reportagem Vem dizendo Para a gente O que aconteceu Funcionários Disseram Que sofreram Ameaças De Raul Ferreira Pelegrim Um homem De 41 anos De idade O homem teria dito Que iria cortar Todas as cordas De todos Os prestadores De serviço Caso não se retirassem As informações Constam no boletim De ocorrência Um dos trabalhadores Que coordenava O serviço Pediu Que os outros Descessem Imediatamente Das cordas Ele estava No telhado No prédio Fazendo a supervisão Quando viu O morador Cortando As cordas E fazendo As ameaças Aí né gente A defesa Alega que o autor Tem dependência Química E tal E aí toda aquela coisa É muito delicada Porque aí nessa hora O cara joga Para a dependência Química O morador Do 27º andar Da cobertura Cortou a corda Que segurava O trabalhador O caso ocorreu No dia 14 de março Mas foi divulgado Ontem Pelo Ministério Público Do Paraná Amigo É sério Que você ia jogar O cara 27 andares Abaixo E quer alegar Dependência química Então assim Se o cara tem Esse cenário Dependência química Que ele não consegue Se controlar Por favor Existem mecanismos De interdição Você interdita o cara E aí ele não vai mais Não vai mais fazer Essas coisas Entendeu Então assim A situação é muito delicada Eu queria Deixa eu ver se eu acho Aqui Vou mostrar para vocês Porque um assunto Que eu estou falando Ao tempo E a galera Não está dando Muita atenção Tá certo A parada é o seguinte Vou jogar na tela Para vocês aqui Olha só gente Famílias Da região Com planos de saúde Recorrem à justiça Para garantir o tratamento Dos autistas Essa reportagem É uma reportagem De Campinas É uma reportagem De Campinas Mas eu vou dizer a vocês Existe uma realidade Monstruosa Que eu inclusive Já comentei No Instagram E nas minhas redes sociais Vou fazer questão De trazer aqui para vocês Nós temos Milhares de famílias Neuroatípicas Que precisam De socorro Porque os planos De saúde Estão agindo Com nível De ganância E selvageria Que está colocando A vida dessas crianças A vida dessas pessoas Em risco A situação está tão séria Gente Que nós temos Crianças que já estavam Andando Estavam se comunicando Estavam se alimentando Agora essas crianças Estão depois de Três semanas Longe da terapia Se arrastando Dentro de casa Igual um réptil Eu sei que é horrível O que eu estou dizendo Mas isso é o que uma mãe Me relatou Estou usando as palavras dela Não vou dizer o nome dela Para não expor a criança A criança está se alimentando Por sonda E está soltando Grunidos Dentro de casa Tudo isso Porque o plano de saúde Cortou as terapias É necessário que o Brasil Se mobilize Se mobilize Para falar sobre isso Tem uma coisa Que eu ouvi muito Nas redes sociais Suas pessoas dizendo Manoel E o SUS Você só defende Quem tem plano de saúde E não defende Quem tem o SUS O meu sonho Era que eu pudesse Pegar meus dois filhos Autistas E tratá-los no SUS Mas sinceramente Isso não é possível Isso não é possível Porque se eu for Depender do SUS O atendimento Que o SUS dá hoje Para crianças Com autismo Dos meus filhos O meu filho Que tem cinco anos Vai levar Seis anos Para ter O mesmo atendimento Que eu dou para ele Hoje no particular E o particular Agora Está começando A ficar extremamente Defasado Então sim Nós temos que brigar Por um atendimento De qualidade Para crianças autistas Em vulnerabilidade No sistema único De saúde Mas também Temos que brigar Para essas famílias Pobres Que estão vendendo Tudo que tem Estão fazendo Da tripa coração Para pagar Plano de saúde E tem plano de saúde Rescindindo Contrato De forma Unilateral Mandando só o e-mail Para essas famílias Nós temos planos de saúde Nós temos planos de saúde Aumentando 45% 47% O valor do plano Obrigando essas famílias A caírem de categoria E aí quando elas caem de categoria Alguns atendimentos Não são contemplados Assim ó A selvageria não tem limite Fora o fato De que muitas famílias Entraram na justiça Ganharam na justiça E os planos de saúde Não estão cumprindo Com a sua Obrigação Não estão cumprindo As determinações judiciais O Brasil não pode Ficar mudo Com relação a isso Eu vou dizer a vocês Que eu fiquei Extremamente feliz Extremamente feliz Que as redes sociais Se mobilizaram Recentemente Por uma cobra Que foi morta Deixa eu ver se eu mostro Aqui ó Cobra morta Acho que foi Bonito Aqui ó Jogando pra você aqui O que se sabe E o que falta Esclareceram Sobre a morte Da sucuri Ana Júlia Em Bonito Que nós tivemos aqui Uma sucuri Que era uma sucuri Que foi Fotografada Conhecida como Bisa Assim ó O Brasil se mobilizou Via as redes sociais Se mobilizando Com a morte Dessa sucuri E eu acho isso louvável Eu acho isso louvável Mas é muito maluco Que Quando uma sucuri Morre O Brasil Se mobiliza Quando Uma pessoa No BBB Discute com a outra E bate boca As redes sociais Ficam empolvorosas Mas nós não temos Mobilização Para atender Crianças autistas Nós não temos Mobilização Para atender Crianças autistas E isso é uma coisa Muito séria E eu quero dizer A vocês aqui Algo Que talvez Algumas pessoas Se sintam Muito ofendidas Com o que eu vou falar Mas eu não vou deixar De dizer Planos de saúde Empresas Que tem Serviços de saúde Que tem Verticais De atendimento De saúde Como bancos E por aí vai Estão Patrocinando Programas de televisão Patrocinando Sites de notícia Para que esses sites De notícia Não deem a devida Atenção A esses fatos E por mais que os Veículos de comunicação Garganteiem Para cima e para baixo Que eles São independentes Que o fato De eles estarem recebendo Não faz eles Deixarem de dar notícia Nós não temos Hoje Séries de televisão Não temos Mobilização pública Não temos Campanhas Como Criança Esperança Para conscientizar A sociedade Da selvageria Que os planos de saúde Estão cometendo Alguém precisa Falar sobre isso Esses planos de saúde São regulados Pela ANS O que que a ANS Está fazendo Para atender Essas famílias Que estão Fragilizadas Nós já pagamos Impostos Para ter um atendimento De qualidade No SUS Não temos Nos matamos Igual uns condenados Para conseguir Colocar Um plano de saúde Na vida de crianças E de jovens Que precisam Não estamos tendo O que que falta fazer? O que que falta fazer? Montar um grupo De guerrilha Para começar A chamar atenção Através da violência? É isso que falta? Porque sinceramente Se você Que comanda Um plano de saúde Se você Comanda uma redação Se você Que está sentado Numa cadeira Da ANS Do Ministério da Saúde Acha Que as mães Pais e famílias Vão aceitar Passivamente A morte Dos seus filhos A vida degradante A vida humilhante A vida desumana Que muitas crianças E adolescentes Estão tendo Por conta Desse comportamento Abusivo Por parte Dos planos De saúde Se vocês Acham isso Vocês estão Redondamente Enganados Por enquanto Essas pessoas Estão agindo De maneira pacífica Fazendo protestos Eu não sei O que que vocês Estão esperando Sinceramente Isso é crime Isso é crime De guerra Essas empresas Esse comportamento Deveria ser Denunciado em AIA Deveria ser Denunciado em AIA E aí não tem Partido político Não tem Não Isso é muito sério Isso é muito sério Estou extremamente Preocupado com isso Já trabalhei muito Com a questão racial Trabalhei muito Com a questão social Hoje O meu olhar Está totalmente Voltado Para essa demanda Para essa demanda E aqui Com muita tranquilidade Eu convoco Marcos Mion Meu amigo Mion Que tem um filho Nessa condição Faça coro Chega junto Eu convoco Thierry Que tem um filho Também Numa condição De diversidade Faça coro Venha E convoco Todas essas pessoas A minha amiga Que já está junto Com a gente A Isabel Filardes Que tem um filho Neurodiverso Que já tem falado Sobre isso Tem repostado E muitas outras Pessoas De visibilidade Precisam se unir Então eu peço A você Que está agora Assistindo Vá Comente Marque essas pessoas Convoque Essas pessoas Convoque Marque o presidente Lula Marque a Janja Marque o ministério da saúde Marque as empresas Prestadoras de serviços De seguro de saúde Que não estão atendendo Vamos criar um constrangimento público E eu não estou querendo ser herói Não estou querendo ser herói A minha luta É infinitamente menor Que a de milhares de mães Que estão há mais de 20, 30 anos Nessa peleia Eu não quero ser herói Não é sobre isso Mas eu Queria conversar com vocês Sobre isso Tá certo? Para mim isso é fundamental Porque se a gente Não começar a falar sobre isso A gente vai ver A gente vai ver Uma geração Ser enterrada Por conta Da ganância Por conta da ganância Desculpa invadir a sua vida Levando Esse tema Não sei se você vive isso Se você é sensível a isso Mas sinceramente É Eu vou continuar falando Não Senão vou acabar falando bobagem Vamos lá então Gente Eu prometi a vocês Que nós iríamos falar Dos nossos parceiros Pois é O iFood tem uma iniciativa Que eu estou achando Muito interessante Que eu queria jogar na tela Para vocês aqui Com muita seriedade Que são os pontos De apoio ao iFood O que é isso gente? Enquanto Os nossos entregadores Estão fazendo as suas entregas De delivery Muitas vezes Eles precisam De uma descansada Eles precisam tomar água Eles precisam ir no banheiro E nem sempre Eles encontram Na casa dos clientes A sensibilidade necessária Para dar aquela segurada Nem sempre As vezes ele fala Pô se enche essa garrafinha de água O cara Pô agora eu não posso Tomar correria Pode ser depois E aí não dá água para o cara As vezes o cara precisa ir ao banheiro Não consegue Nessa hora Esses pontos de apoio São fundamentais Está certo? E aí por exemplo Quando você acessa o portal aí Você pode saber Aonde tem ponto de apoio Próximo a você O que tem nesse ponto de apoio E como você pode daqui a pouco Criar um ponto de apoio Aí na sua cidade Entre em contato com o iFood Se coloque à disposição Eu achei muito legal Porque por exemplo Nesses pontos de apoio Estão acontecendo Alguns dos projetos Que estão dentro do edital Chega junto Que o iFood fez Então eu acho que é importante Que você Que é entregador Vai diga Poxa Poxa Como é que eu posso ajudar Falando em você ser entregador Eu quero chamar a atenção de novo Para você aí Que pode ajudar os membros da sua família Terminarem o seu ensino médio Sim Sempre estou colocando para vocês Como é que funciona Você vai no Google aqui Digita Ensino Aí ó Já vem aqui Ensino médio iFood Quando você coloca ó Meu diploma do ensino médio Quando você clica aqui Meu diploma do ensino médio Naturalmente aparece essa telinha E aí Você só se inscreve aqui Você já tem aqui ó A conversa do Enseja Aqui ó O aprendizap do Enseja Onde você pode ver Como você pode Terminar o seu ensino médio De maneira gratuita Gente Está sendo muito legal Porque em três meses Você vai estudar Vai relembrar tudo aquilo Que você esqueceu E você pode concluir Essa etapa da vida E depois que você concluir O seu ensino médio O céu é o limite Aí você tem como disputar o Enem Você tem como Fazer uma série De mudanças na sua vida Uma série de sonhos Que você gostaria de realizar A dica que eu dou E que eu estou achando muito bacana É que muitos pais Pais de entregadores inclusive Estão dizendo Poxa eu quero terminar meu ensino médio Como é que eu posso fazer filho E os filhos estão levando Seus pais e as suas mães Para terminarem o ensino médio Isso é muito legal Porque boa parte De nossos pais Boa parte desses pais Acabaram deixando Os seus estudos Para cuidar da família Então nada mais justo Que os filhos agora Os ajudem Através dessa parceria Com a iFood A realizar esse sonho Que é terminar seu ensino médio Está certo? Amores do meu coração Ficamos por aqui Espero eu que amanhã Minha pretinha Esteja de volta Para a gente conversar Levar notícia para vocês Continue nos acompanhando No Youtube Continue nos acompanhando No Facebook No Spotify Não sei se você sabe Que nós estamos no Spotify Com vídeo E continue nos acompanhando Também no Instagram A você que está no Instagram Muito obrigado Pela divulgação permanente Que você tem nos dado Levado os nossos números As alturas Fico muito feliz com isso Está certo? Beijo no coração Forte abraço gente Valeu Bom Bom Podcast Bom Bom Oferecimento iFood Eru τέ estou We Quero sechs この